Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein mano, estamos aqui no servidor Vida Boa, mano, eu esqueço o nome dos servidores, é Brasil Vida Boa, aí vocês devem estar se perguntando, como é que você está aqui sem lotão, mano, eu ganhei na loteria aqui, mano, ganhei na loteria, ganhei um milhão, mano. Um milhão, comprei esse motão aqui logo, aí os caras que estão jogando no servidor já estão ligados, né, porque é o seguinte, como eu estou gravando aqui no servidor, o admin me deu um VIP aqui, cara, me deu um VIP que veio, eu tenho direito a carro, moto e um milhão, cara, de dinheiro. Nesses próximos três vídeos eu vou estar usando eles, caso eu veja nos comentários aí que vocês falam, não, não usa não, usa que você ganhar trabalhando, essas coisas, vocês deixam nos comentários aí, mano. Demorou? É o que eu ganhei, aí eu estou usando aqui, aí tem essa opção aqui, quer ver? Dá para pegar uma Ferrari também, dá para botar colete, pegar arma a hora que quiser, blindar o carro, as paradas bem roubadas, né, mano, mas está aqui, né, está para nós usar, vamos usar. Tá, caso não queira que eu use, deixa nos comentários aí, moro? Cara, eu estou com uma estrela de procurado, mano, só vem aqui, ele está, ah, é, também tem que falar da textura do servidor, ó, mudou tudo, cara, se liga como é que está mais top, velho, eu não sei, deve estar um pouco mais difícil para quem tem PC, né, mediano, cara, mas para mim está de boa aqui, está rodando a 60 FPS de boa, mas quem está com PCzinho, aquele, né, que se joga GTA, MTA, só porque é coisa, eu não sei se vai rodar aqui não, velho. Nossa, o servidor está bonito, velho, a textura dele, ó, olha o mapa como é que está, está mais vivo, né, dá umas paradas muito top. Deixa eu ver, cara, como é que eu vou tirar essa estrela aqui, mano, será que se eu for ali eu consigo pagar? Ai, caramba, olha os manos aí, tem que ter que cuidar com esses manos aí, falar nisso, mano, deixa eu pegar aqui, ficar com as armas, não, calma aí, antes de pegar a arma, deixa eu ir ali, ver se eu consigo pagar, mano, deixa eu ver se eu consigo pagar aqui a... Eu acho que é aqui que eu tenho que ir, mano, para pagar a multa, deixa eu sair aqui da moto, trancar ela, né, porque vocês estão ligados que se der bobeira os caras levam, deixa eu ver se dá para pagar alguma coisa aqui, hum, que? Pagar fiança? Ah, tem uns caras, tem uns caras presos aqui, ó, esse cara preso, e tem esse cara aqui preso, mano. Ô, louco, tio, eu quero saber como é que eu tiro estrela, mano, não dá para tirar estrela, vai. Aí eu estou ferrado se a polícia não me parar, velho. Tá, a gente já está ferrado, então você vê a polícia já ferrou, né, vocês estão ligados. A gente está piscando ali, cara, tem um lugar aqui, eu esqueço, mano, é que mudou aqui, cadê, 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 cadê? Tá, eu tenho que virar à esquerda. Só que agora com esse dinheiro todo, eu não sei o que eu faço, mano. Se pá, se pá, a gente vai ali na favela, conversar com os caras, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui. Ah, esse cara, eu esqueço, se eu apertar aqui, você olha para o lado. Vambora ali. Olha o tiozão aqui, chega ali daqui, mano. Ei, mano, tranquilo. O cara foi direto? Que porra é que é, mano? Vai, tiozão. Ei, 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 ei. Eu falo com você aí, mano, tranquilo. Deixa eu te perguntar, o... Você é policial? Eu estou. Deixa eu te perguntar aqui, aonde é que fica o entregador de jornal aqui? Eu estou procurando um rapaz ali, falou que ele está lá. Nossa senhora, já vai fazer merda, o cara é policial, velho. Quer ver? Ah, é... Chegue aí, chegue aí, chegue aí. Meu Deus, o cara vai me levar ainda, velho. Só queria informação nada a ver, tá ligado? O cara é policial, velho. Porra, policial passando, sei lá, estou parado. Mas ele está de bike. Aí, você pega essa rua, mano, vai reto, tá ligado? Ah, beleza, só ir reto aqui, né? Você vai, vai, você vai achar um T, tá ligado? De boa, de boa, vou lá, então. Aí vai achar, tipo, um... É uma esquina, tá ligado, mano? É uma esquina. Aí vai ter umas bisqueta lá. Beleza. Vai passando devagarzinho, tá ligado? Vai passando devagarzinho. Beleza, beleza, muito obrigado aí. Está na frente. É nóis. Esse cara vim atrás aí. Vai ser... Ah, porra, vai ser atrapalhado. Ah, mano, não é que essas músicas não, cara. Porra. Pô, na moral, uma dica pra vocês que tem servidor, mano. Tira essas músicas, cara. Meu Deus do céu, cara. Deixa só pro cara ouvir, velho. Tá doido? Não sei que na vida real tem, mas, porra, um som desse aí, mano. Bota um preço. Sei lá, pro cara ter um som desse. Tem que pagar 100 mil. Sei lá, 50 mil. Pô, qualquer um que pega um carro e já tem um som de gramado. Nem existe isso, não. Tá, aqui não tem ninguém, mano. Caralho. Onde que é a favela aqui, mano? Eu não sei os locais de favela aqui. Queria perguntar... Nossa, eu conheci um cara. Ele tem uma casa do caramba aqui, velho. Onde é que eu tô aqui no mapa? Porque eu não tô vendo. Eu tô no T, tá? Ele tem uma casa muito, muito top, velho. Fica lá perto do spawn, mano. Lá onde que os pessoal amassam, tá ligado? Eu vou pra lá. Deixa eu ver se ele vai tá lá na casa dele, velho. Ué, a casa do caralho do cara, velho. Dá pra ver tudo lá da casa dele, velho. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, né? Na casa dele. E esse mano aqui? Será que ele tá querendo ela? E aí, tiozão. Tá querendo a carona, né? É, quero sim, mano. Você sabe ali onde é que é a pista de skate? Aonde? A pista de skate. A pista de skate? Cara, sobe, mano. Vai me guiando aí. Eu não sei onde que é, não. Mas eu tô indo pra lá também. Onde que é? E aí, mano? Onde que é o lugar, velho? É, pega à direita aí, à direita. Ué, por que que a moto tá... Aperta C, aperta C. Ô, louco. Esquerda. Vamos ver onde que é essa pista de skate. Como é que tem uma paradinha massa? Ah, acho que é lá perto... Acho que é lá perto do... Lá perto do Samu, velho. Acho que eu já vi uma pista de skate. Direita. Tá. Olha lá aquele carro lá, ó. Demorou. Valeu aí, meu conselho. É, nós. Caralho, olha essa pista aqui. Eu quero só passar a ideia. É, nós. Caralho, o cara tá querendo roubar um carro ali, né, mano? Daqui a pouco eu que levo a culpa, velho. Trouxe o cara ali. Essa pista de skate, será que dá pra usar algum skate ali? Deixa eu ver se tem como usar skate aqui, mano. Era aqui que era o Samu, né, não? Pode entrar aqui? Vou entrar também. Meu Deus do céu, é sério isso? Ô, mano, acho que isso aí não vai dar muito certo, não, né? Tem certeza? Eu acho que não dá certo, não, mano. Você tá com uma Ferrari aí, né, velho? Se liga. Se liga. Eu não sei, não, tio. Meu pai do céu. É sério que eu vi isso, velho? Mentira, velho, caralho, hein? Cadê o RP, hein? Eu não vi o RP nessa hora. Ele vai voltar aqui, vamos ver. Ele vai querer me zoar. Aí, eu consegui, quer ver? Olha lá, ele tá voltando, tá voltando. Ó, batendo, capotando. Vamos ver que ele vai... Deu certo, mano. Deu certo, mano. Mas, tipo, esse carro seu aí é o que? É do Papai Noel, mano? Que isso? Que isso? Nossa, eu morri de fome, velho. Nossa senhora, eu morri de fome, mano. Caraca, velho. Agora que eu tô vendo ali, eu tô 10% de fome, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara, ó. O cara botou no Twitter, ó, velho, ó. Carai. Calma aí, mano. E agora, velho? Cara, tem uma vantagem aqui nesse negócio de ser VIP, né, velho? Que é, eu clico aqui, ó. A moto aparece. Ó, VIP Ômega. Acho que é o VIP top aqui desse cara. Mano, vamos fazer. Eu vou usar isso aqui. Isso aqui não é RP, né, mano? Ficar pegando moto e carro de qualquer lugar, né? Mas, é... Sei lá, mano. Eu não creio que isso aqui seja um RP bom. Ficar pegando carro e moto. Mas deixa vocês um comentário aí, velho. É um negócio do servidor, né? Um monte de gente usa aí. Eu deixo com vocês. Qualquer coisa, eu não uso. Só uso o dinheiro ali. Comprar um carro, alguma coisa. Comprar uma casa. Falar que aqui nesse servidor tem 800 casas pra comprar, mano. Vamos caçar uma casa? A casa daquele cara, eu não acho, mano. Caralho, velho. Que porra. Eu tenho que comprar comida. Esqueci. Onde é que compra comida? Calma aí. Ah, tem que voltar. Voltar. Ah, não. Virar direito aqui. Vamos comprar comida. Que é melhor, velho. Antes que eu morra de novo. Caralho, esqueço, velho. Esqueço. Tá 10% ali, ó. Onde é que é a entrada aqui? Acho que é aqui. Acho que é a entrada disso aqui. Aperta F. Que? Quase que eu assalto aqui, mano. Não quero assaltar não. Quero comer, mano. Ah, qual é, mano? Não dá pra comer aqui? Meu Deus do céu. Olha isso. Eu tô com arma aqui, cara. Agora que eu esqueci disso. Quase que eu faço merda. Agora eu vou ficar com essa mochila nas costas. Vai ver? Você precisa de arma de fogo. Mano, eu não quero assaltar. Eu quero comer, velho. Aí, mano. Deixa eu te perguntar a parada aí, mano. Tá aí? Mano. Ei. 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 O cara não tá ali não, velho. Deixa eu ver aquele cara ali. Se ele pode me dar uma dica. Aí, irmão. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, mano. Deixa eu te perguntar aqui, mano. Onde é que vende a parada aqui pra gente comer, mano? Eu fui ali, naquele ali, ninguém vende, mano. Tá ligado àquela missão do GTA que você faz a segunda missão do GTA Sandras com o Ryder? Cara, não me fala inglês, não, mano. Só me fala onde que é esse lugar, mano. É lá naquela pizzaria lá do... Ah, pode crer. É na pizzaria, mano. Pode crer, mano. Valeu. Valeu. Falou. O cara tá armadão ali, velho. Quer dizer, ele tá de pistolinha, né? Só desceu e metou a bala nele. Que isso? Foi tiro em mim? Cara, achei que tinha sido tiro em mim, velho. Eu não sei onde é que limpa esse negócio de procurado. Alguém deixa nos comentários aí que eu não faço ideia. Cara, onde é que eu tenho aqui, mano? Pô, tô gostando dos gráficos do servidor. Mudou, ficou top, velho. Diferente, diferente. O admin falou que vai tentar botar um personagem meu aqui, aquele do Tonhão lá. Vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir. O cara quase me atropela. É, fica top, hein, pra gente fazer videozinho aqui, hein? Ah, aqui, rapaziada. A da casa do cara aqui, ó. Essa aqui é a casa dele, mano. Eu não sei se ele tá aqui, tá ligado? Mas ele me deu permissão pra entrar na casa dele. Acho que eu vou entrar aqui, mano. Ele me deu permissão, eu lembro. Ó, aqui, ó. Eu consegui entrar. Se você tentar fazer isso aqui, você não vai conseguir. Eu vou lá em cima. Vamos ver se ele vai estar em casa, mano. Como ele me deu permissão, eu posso subir. Aí, eu tô aqui na casa dele, ó. Se liga que casa top, velho. Tem tudo aqui, mano. Tem até área de DJ lá em cima, velho, ó. Tem aqui. Tem aqui. Aqui é a cama dele. Aqui ele pode trocar de roupa. Pá. Deixa eu ver se a gente chegar aqui. Meu Deus do céu, eu troquei de roupa. Sai, sai. Sai. Não, mano. Calma aí. Peguei minha roupa de volta ali. Tá louco, tiozão. Sem querer eu peguei a roupa do cara, mano. Acho que o cara tá aqui, o dono da casa. Porque eu ouvi voz, hein. Eu ouvi voz, mano. Subi aqui, ó. Olha aqui. Aqui é a área de DJ, mano. Se liga. Tem umas paradinhas aqui em cima. Pá. Cara, é top, hein, tio. E olha aqui. Isso aqui, ó. É DJ, mano. Você bota a música. Você bota qualquer tipo de música aqui, mano. Quer ver? Eu vou botar uma sem copyright. Tá. Eu não vou colocar nada sem copyright. Porque eu esqueci que aqui não é link de YouTube. Aqui é... É link. Aquele ponto é MP3. Mas você bota aqui. Dá o iniciar. Aí você pode regular o volume, tá ligado? Pode ir colocando aqui. Regulando o volume. Fica certinho, mano. Aqui, velho. A paradinha de som. Quanto mais você vai aumentando, mais o áudio vai saindo, velho. Muito top, velho. E daqui de cima o cara tem visão de tudo, mano. Eu e ele tava bem aqui, ó. Eu não tava gravando, tá ligado? Tava eu e ele aqui. Turnado uns caras ali que ainda não mataram o policial ali de cima, cara. Peguei a sniper, tio. Se liga. Deu um tiraço num cara aqui. Aí o cara não morreu e saiu correndo, velho. Tá louco, mano. A casa é muito top dele aqui, velho. Se liga. Tem uma fonte aqui em cima. Diz ele que é caro para um caceta essa casa aqui. Acho que 10 milhões, velho. 20 milhões, sei lá. As paradas sim. Mas eu acho que no próximo vídeo a gente vai comprar uma casinha pra nós, velho. Demorou? A gente compra uma casinha, depois compra um carro, se pá. Caso vocês queiram. Aí a gente não pega mais esse carro e nem essa moto, mano. Aí a gente não usa esse recurso aqui que tem pra nós, beleza? Mas deixa nos comentários aí. Demorou? Então, eu acho que vou ficar com o vídeo por aqui, mano. Só dar uma bisoiada aqui. Calma aí. Dá mais uma bisoiada. Eu quero ficar fazendo um vídeo grande não de MTA, mano. Cadê? Ó. Viu? Dá pra ver os caras passando lá, ó. A gente tá de sniper sinistro aqui, tio. Ó. Se liga. Combi. Os caras chegaram ali, pá. E eu tô com um procurado ainda. Então é isso aí, mano. Antes do cara chegar e ver alguém armado aqui à toa, eu vou vazar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.